Bom rapaziada, como vocês podem ver aí no pifilo, eu já sabe né, eu não vou nem falar o nome do minigame Porque eu sou muito, sou muito péssimo em falar esse, esses tipos de nome E rapaziada, antes do vídeo começar, deixa o like e se inscreve no canal E parte do meu código aparecendo aí na descrição e no comentário se você sabe, beleza? O meu código se chama Arcade Nuna, galera Vou fazer uma parceria do Arcade Nuna e no Arcade Nuna vai ser isso aí, escapar o senhor com a tela Bom galera, o que eu vou fazer pra vocês, Arcade Nuna tão, tão, tão ótimo né Então, não deu pra, sei lá, gravar aqui, mostrar pra vocês Mas, eu tenho aqui um discórdio do Arcade Nuna e é só você vir aqui, comentar com seus amigos Escreva na rede de lancha aí no site, beleza? E é isso galera, pra sair mano, já já ele vai lançar em 3 de novembro, beleza? Beleza galera, começamos aqui a primeira partida do... Não vou nem falar o nome do minigame, mas é isso galera Ai, por que você não quer falar o nome do minigame? Porque cara, eu sou muito burro, não sei falar mano Não sei falar o nome do minigame, cara E aí, beleza, vamos... É... Caraca mano, tô esquecendo tudo cara E esse cara que é um pouquinho bebezinho né mano Que é um bebezinho que tá fazendo nada Fica parado ali, beleza Agora ele virou o Cranhaiz do nada Ela tava parado, virou o Cranhaiz do nada, tá ligado? Não é Cranhaiz assim cara Esse cara não chama de jogar velho Não faz assim ó Será que é muito ruim? Ae, não tem ponto aí Tem na... Caramba mano Mas esse cara... Eu sei lá velho, eu sei que o cara era... Pega o cu, meu filho Pega o cu... Mas se eu não gosto de jogar com brasileiro, sabe? Daqui a pouco eu vou começar a trocar de servidor galera Porque eu tava jogando servidor mano, que chama universo trash Servidor lá é muito de boa, sabe? Não Parece que só tem gringo lá, tá ligado? Não Eu gosto muito mais de jogar com gringos do outro país, tá ligado? Não É muito mais da aula Que beleza... Tá... Eu saco as flechas nele... Por que o cara tá... Nossa, esse cara... O cara não morreu... Mas ok, não tem problema não Mas o cara não quebra... Quebra não Parece que eu jogou no Bad Boys velho Beleza, beleza Acho que o cara de vestido não Beleza, eu tava tacando um negócio em mim Ou não Tacar um negócio em mim e ativar em mim na verdade Beleza, matou o cara em... GG Beleza galera, estamos aqui na segunda partida Isso, só brava mano Beleza Vamos lá, vamos lá Rapaziada, deixa o like, tá? Deixa o like, se não tá assistindo esse vídeo até aqui E é isso Ai Nossa, que... Nossa, quase morri velho Vamos Ai Ai Pô, que 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 120 B640BcA впер Que 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 tá fazendo bc Ai 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 não né mano, ai é caro Calma Empre vai receber uma assombada no cara Não tem um negócio que eu fiz aqui meu deus cara me comu do nada meu deus cadê o cara bicho morreu calma ai 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 cadê o cara pera ai eu não fiz um ponto não oxe eu achei que eu fiz um ponto galera eu achei que eu fiz um ponto eu não fiz um ponto galera eu achei que eu tinha matado o cara beleza cara quitou beleza galera bom para terceira partida beleza terceira partida e tá achei que era o mesmo cara e nossa abre o chatinho tem que ver beleza vamos lá vamos lá nossa senhora o que que eu tô fazendo meu deus ai eu estive com o que é isso cara tá começamos um começamos um bem mano eu vou comer mais antes fazer um negócio aqui calma derrubei ele eu acho tá ela caiu calma faz assim ai ai calma 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 meu deus Ungerman e isso tá matei ali tá vivo tá começamos um bemЕb kuw ainda ambem W ah Ai meu deus Ah E aí Ah pronto não acredito que eu caia aqui, beleza? Ai, quase, opa E aí, ai, ai, fiz pontos, beleza, fiz pontos, fiz pontos, ah, ficou aqui, tô E a quinta partida, galera, vou quarta partida, sei, não lembro mais, beleza, beleza, rapaziada, vamos para mais uma partida aqui não sei contra esse partido que eu tô jogando mas vou jogar de qualquer jeito e é isso vamo pro 10 min 12 mimis caramba a garota mano é menina e eu acho a loira em senpai você tá me traindo pelos poderes das trevas e aí